. Olhe pessoal daqui é o Mt proposito para mais um vídeo ! Bem pessoal eu não vais trazer aqui , não sei qual é o sítio né onde vou estar aqui para jogar sozinho desta vez um mapa do Workshop Nunca joguei, não sei como é que vai correr, mas bora lá, já joguei este, 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 ok, é este aqui. Bora lá ver como é que isto corre pessoal, eu nunca joguei este mapa, já joguei outro, com o pessoal e tudo, mas este aqui nunca tinha jogado, ok? Isto basicamente consta no que? Para eu vos mostrar que o workshop também tem mapas bacanas para vocês jogarem com os vossos amigos, ok? O CS não é só, digamos assim, competitivo, rank, ok? Mas pronto, bora lá estão aqui, desta vez vou tentar sozinho, ver se eu consigo dar aqui a volta a situação, não sei, não sei se consigo pessoal. Mas pronto, bora lá ver, tenho que me concentrar bastante. Portanto, eu tenho que ir para... para aqui, hein? E aí, tenho os botes todos e... uai... What the fuck? Push, push, push! Plant the bomb. Podings, esqueceu esta parte. Decoarn. Vou tomar lá o ar, vamos lá. Oh, não vai. Ah, essa parte é para agora. Ah. Ah. Eu vou te dar uma tinta. Eu acho que vou pegar a M4, acho que se não é isso não se vai ser. Reportado. Estamos clear. O que é isso? Você ouviu isso? 2 garotos no lado 2 garotos no lado 3 garotos no lado Cheque-in. Clear. Vamos lá. O que é isso? Corra! Estou a ficar sem botes. Não posso até jogar aqui de cima? Ah fuck! Não é o cabrão com os caras W. Report in. É uma vez espada. Está muito segura. Estão a ficar sem botes! Olha! Olha! O caja! O que é isso? Estou a água? Não. Não gasto a A. Z. ... ... ... Eu ganho! Terroristas ganham! O que? Eu encontro os botes. O que é isso? Vá fora do diabo! Não vejo ali os outros Não vejo ali os outros Entra no carro, Matines. Entra no carro, Matines. Não, Matines, não é aqui. Oh, Jesus. Jesus, Matines, vai para aqui, Matines. Come on, Matines. Come on, Matines. Merda! Come on, Matines. Oh, Jesus. Acelera-me essa vez. Oh, Jesus. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ai, cara, essa é uma coisa. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Da, vai, 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 vai. Olhou o comboio, olhou o comboio. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Acho que deixei para baixo, Matines. Merda, pá. Aqui está de pé. Mas ligam na ali. Eu, coisa é para ali, Matines. Está de para onde? Está em pé, meu. Agarra a garrinha, meu. Está em pé. Não dá para entrar, meu. Está foda. Não dá para entrar, meu. Não dá para entrar, meu. Está foda. Isto foi onde tu veste, meu. Puta hell, meu. Eu sempre percebo alguma coisa disto. Oh, que caralho. Se eu percebo alguma coisa desta merda. Deixa que ir para ali. Oh, Jesus Christ. Bora, Matines. Come on, meu. Oi? Estou em um helicóptero. Eu vou conseguir resgatar o gajo, né? Estou em um helicóptero aqui. E se não, o helicóptero está lá em cima, meu. Jesus. Estou em uma helicóptero lá em cima. Vamos embora. O que é isso? Não tem que atacar ninguém Eu acho que isso é muito estranho Estou achando muito estranho Não atacar ninguém WTF Porra Ui Está escuro aqui Come on, Matias Hósticos para o rescate Vem contra os terroristas Vem! Bom trabalho todos Devo até eles todos Bem! Já saem pessoal Se gostarem deste mapa Está aí no workshop O mapa pessoal E pronto! Fico por aqui em Fortas Verdades Tchau! 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 Tchau!